E aí galera, Backbrew aqui jogando no Hunt Shandown, no jogo faroeste do mundo dos zombies. E que parece que a gente já achou o nosso monstro, e que parece também que tem gente lá, outros caçadores. Vamos ver se vou conseguir matar. Eu acho que tem nego aqui, mano. O que esse louco tá falando, mano? Ah, o cara caiu. É sempre assim, mano. Eu e meu ping ficou vermelho. Não tem o que fazer mais, galera. Vou tentar matar esse bicho antes que eles matem. E aí Tchau, tchau. Peguei um aqui. Peguei mais um. Nossa, peguei mais um. What the fuck? Good night, man. Quem é o Pika? Sou eu. Já botei pra mamar já, fi. Mais um não tem. Caralho, a beixa cantou. A beixa cantou, a beixa cantou. Esses moleques é foda, mano. Porra, para de travar, louco. Só flechadinha no peito, mano. Olha lá. Olha lá, só flechadinha no peito. O problema é que tem mais gente aqui, ó. E eu quero botar bomba, cara. E aí E aí E aí E aí E aí Estou escutando, acho que é zumbi cara, é zumbi, deixa ele aqui, esse aqui não é zumbi Estou escutando boa time é isso aí porra faz alguma coisa para deus e parece parece ter mais um em Tem Ele vai tentar pegar Vai ajudar o cara aqui Nossa, cara Eu tô sinistro, mané Hoje eu tô brutal na besta, maluco Olha lá, mané Só no pescocinho, mané Caralho, foi HS, cara Lol Clear? Eles não falam não, mané Pode jogar com um time assim e não fala, mano Bom, o que parece tá clear, galera Matamos um, matamos dois Então já acabou, já Isso, vai lá Caralho, maluco Brutal, brutal Esse vai ser o título, né Besta brutal Puta que pariu, meu amigo Quando a besta canta, ela canta bonito Não sei quanto eu matei, não Acho que eu matei cinco, cara Eu acho Eu tenho amnésia, né, mano Caralho, brutal Silencioso, mané Essa arma aqui é foda, meu irmão Nesse estilo, ela é foda E eu acho que foi HS Aquela flechada lá Eu acho que duas HS eu dei, mano Os caras vêm seco Eles ficam babando Esse cara de goza 12 Ele vem seco pra te rushar Pra te dar um tiro de 12 Os caras ficam babando, mané Agora tem que ver se tem os caras aí Os caras não falam, mano Caralho, tem a cabeça aí um pouco pendurada ali, mano What the fuck Eu nunca vi Ó, ó Nossa, quase que eu pego Olha lá Certeiro, mané Caralho, mané Sou Deus Agora é só meter o pé ali na extração E ir embora Pô, eu acho que esses caras mataram um Só mataram um, mané A besta cantou, mané Ah, ele usou o poder Pô, o cara nem espera, mano Pô, o cara nem espera, mano Pô, o tempo Agora a gente vai ver o resultado aqui Quanto a gente matou Pô, creio eu Foi cinco, né Eu matei três Mais dois, cinco, né O outro lá foi e matou um Dois HS Dois flechadas no coco Chegamos galante, mano Chegamos galante, mano Brutal Besta brutal Meu irmão E eles não arrumam essa merda não Conexão aí Tá vendo? O cara caiu Conexão Meu ping ficou vermelho Olha lá Seis caçadores Quase que tudo foi meu, mano Quase, quase Desbloqueou Vamos ver aqui Quando a gente matou Matamos cinco Isso mesmo É isso aí, galera Valeu Fui Tchau